Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, nós vamos aprender a fazer o laço Bianca com base luxo na fita número 5. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. Agora, vem comigo aprender esse laço maravilhoso. Pra fazer esse laço, nós vamos precisar de dois pedaços de fita com 20 cm. Eu vou montar o laço todo com vocês, pra depois não ter... Ninguém reclamando que eu não montei o laço todo aqui. E quem quiser adiantar o vídeo, já souber fazer alguma das partes, é só utilizar essa catraca que tem aqui em cima e acelerar o vídeo, ou colocar ele mais lento, tá? Tem essa opção aqui no YouTube. Então, vamos lá. Dois pedaços de fita com 20 cm, quatro pedaços de fita com 18 cm, é a fita número 5, a de 22 mm, bico de pato de 5 cm. Fita de 22 mm, bico de pato de 5 cm. Já deixei o meu encapado, porque aqui no canal tem vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma. Isso branco aqui é uma borrachinha antideslizante, evita que o bico de pato fique escorregando na cabeça. Aplique. Olha que fofo esse aplique aqui de resina. É da... Esse material é da Fitas Iama, inclusive, o aplique, tá? Ele tem dois centímetros e meio, pegando aqui da orelhinha. Olha que fofo. A combinação fica perfeita amarela com lilás. Deixa eu falar aqui pra vocês. Esse amarelo, qual é a cor, pra depois vocês não me perguntarem. Um braque que eu já coloquei aqui no vídeo. Vou utilizar aqui o catálogo da Iama, pra poder falar pra vocês que é essa cor aqui, ó. Baby Mais 617. 617. Essa é a cor que eu estou utilizando aqui, tá? Aqui, ó. 617. E Iama. Medidas já empregues. Vamos, então, para o nosso laço. Selando aqui as pontinhas. Esses dois pedaços nós vamos fazer o Bianca. E esses quatro pedaços aqui nós vamos fazer o base... Luxo. Vem aqui... Marca o meio das fitas. São dois laços em um vídeo, tá, gente? Esse base laço luxo, dá pra vocês fazerem só ele. Aqui, ó. Essas duas aqui, a gente vai marcar o meio aqui. Só aqui, onde eu vou alinhavar. Pronto. Vou pegar a fita, vou fazer isso. Vou transformar ela num V. Vai ficar assim. Vem com essa pontinha aqui, coloco pra trás. Coloco aqui no meio. Essa outra, eu faço a mesma coisa. Pra trás. Para trás. Pronto. Seguro tudo aqui. Fazer a mesma coisa. Pronto. Aqui, com o Bianca. Vou colocar a minha fita desta forma aqui. Faço isso, olha. Desse lado aqui é melhor estar aqui. Olha. Esse meio aqui, gente, influencia muito o tamanho dele. Aqui tem... Essa pontinha aqui tá menor. Três centímetros. Três centímetros. Um e meio. Pra cada lado. Um e meio pra cá, um e meio pra cá. Tá? Vem aqui, dobro pra trás. Coloco aqui. Dobro pra trás. Coloco aqui. Biquinho pra segurar. A mesma coisa com a outra fita. A mesma coisa com a outra fita. Dobro pra trás. Dobro pra trás. Aqui, ó. É importante vocês montarem o laço primeiro. Pra depois alinhavar. Porque se tiver alguma coisa errada, vocês conseguem ver aqui. Tá? Juntar aqui. Agora tá juntinho ali. Pronto. Laço estruturado. Agora, nós vamos para o alinhavo. Isso é muito importante. Montar o laço todo. Ai, tá errado. Um lado tá errado. O outro não tá do mesmo tamanho. Então, é importante fazer isso primeiro pra depois alinhavar. Vou virar aqui. É esse lado que eu vou usar. Um. Dois. Três. São seis alinhavos. Sendo que os do meio são pequenininhos. Quatro. Cinco. Seis. Lembrando que eu começo por cima, eu termino por cima. Se eu começo por baixo, eu termino por baixo. Assim, eu mantenho a simetria das laterais. Tentar voltar aqui com a minha linha e a minha agulha. Finalizar aqui tudo de um lado só. A forma de alinhavar. Nós vamos usar esse lado aqui, ó. Os dois lados é a mesma. Os dois lados alinhavados. Vamos agora alinhavar o Bianca. Começo por cima. Um. Dois. Peguei aqui, olha, deixando a pontinha aqui. Não passei por cima. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis alinhavos. Ficando desta forma aqui. Volto com a minha linha e com a minha agulha. Finalizo de um lado. Vou alinhavar o outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro. Seis. Vamos lá. Pronto. Tudo alinhavado. Diminuir aqui. Assim a cola. Esfria mais rápido. Esse laço aqui, dá pra gente usar ele, esse aqui não, esse aqui, dos dois lados. E a gente vai usar esse aqui. Esperar a cola esfriar. Coladinho. Ele, depois de pronto, ele ficou com oito centímetros e meio. Esse aqui, ele tem oito centímetros. Deixa eu arrumar ele aqui, que ele tá meio tortinho. Vou colar meu bico de pato. Gente, esse aqui, eu fiz... Vou explicar aqui uma coisa pra vocês. Essa base aqui, olha, maior, porque a minha intenção era que ficasse um pouquinho mais aparente a base. Quem quiser fazer menor, ao invés de utilizar, como eu utilizei aqui... Dezoito centímetros pra fazer a base, pode utilizar dezessete centímetros, tá? Aí, ela vai ficar um pouquinho menor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque eu fiz outro laço. Aqui, ó. Ela vai ficar aqui do tamanho do laço. Como eu quis ressaltar, então, eu fiz ela um pouquinho maior. A minha ideia era deixar o laço... É, Bianca, no meio. Olha que lindo que ficou. Eu amei dessa forma. Então, repetindo. É só diminuir. Aí, um pouquinho. Vou utilizar a fita número dois. Para fazer aqui meu acabamento, dei uma voltinha. Duas voltinhas apertadinhas. Vou colocar aqui pra dentro meu alinhavo. Inclusive, posso vir aqui com a minha pistola, ó. Passar um pouquinho de cola aqui dentro. E aqui com a tesourinha. Empurro pra poder encaixar. Não vou dar mais uma volta pra poder arrumar o meio. Por quê, gente? Eu vou colocar um aplique. Se eu não fosse, eu ia dar mais uma voltinha... Pra fita ficar certinha, o miolo ficar certinho. O acabamento é tudo, tá? Então, lembrem-se disso quando vocês forem fazer as peças. Finalizo aqui. E aí... Arrumou. O laço tá meio que amassadinho. Então, a gente dá uma arrumadinha aqui. Vou colocar primeiro o meu aplique. Depois eu vou arrumar. Vou colar esse aplique aqui, gente. Com essa cola aqui. Maravilhosa. Foi a Nina que me deu essa cola, tá? Armarinho. Lua Armarinho. Ó. Ela é ótima. Cuidado pra não passar muito. Vai acabar estragando. A peça. Vou dar uma espalhadinha aqui. Se eu acho alguma coisa pra poder espalhar a cola. A cola quente é só pra ela poder fixar aqui e ficar no lugar certinho. Só isso. Gente, olha só que fofo que ficou. Amei a combinação, tá? Aqui é só uma inspiração. É só uma dica que eu dou. Cada um segue aí. Da forma que tá acostumada a fazer. Ou faz do jeitinho que eu tô ensinando aqui. Agradeço se vocês compartilharem. Fizerem e compartilharem comigo, tá? Eu tenho o maior prazer em repostar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.